Quando você vê uma menina, uma jovem advogada, mulher, sofre muito preconceito. É todos os dias, é na pele, é o cara olhar pra você e falar não vou contratar alguém que não tem barba e cabelo no peito. Aos 28 anos, hoje eu só sou advogada criminalista. Eu lido com qualquer tipo de crime, furto, roubo, homicídio, patrocínio. Patrocínio Gisele, 28 anos, advogada criminalista. A arte de uma mulher empoderada aos 28 anos, dona da minha vida, plena. Porque é a seletividade, porque um negro descendo morro só pode estar traficando ou matando alguém. E no meu bairro um branquinho andando com cigarro, não vai ser maconha. Sabe, eu fico... você entra no presídio, você vê, gente. Os meus colegas criminalistas que sabem o quanto a gente luta nesse país pela democracia, justiça. Meu Deus, é quase um debate. É. Gente, cestou e eu já cheguei em Guarapari, ó. Dia maravilhoso pra vocês, InstaFriend. Cheguei aqui no escritório, animadíssima. Bom dia, gente. Boa tarde, não sei que horas são. Já fui aqui no Fórum de Cariacica. Chegando em casa agora, a ocorrência começou por volta das 16 horas. Somos o terceiro Brasil, o terceiro país que mais prende. Só perde pros Estados Unidos e pra China. Que horror! Só que as pessoas viram e falam, país da impunidade. É o país da impunidade pra branco, pra rico, mas pra preto, pobre, favelado, não é. Desculpa se alguém não tá entendendo o que eu quero dizer disso. Eu não tô falando que todo preto, pobre, favelado é isso. Eu fico indignada de quem está no Estado achar isso. Porque acusar é fácil, difícil mesmo é defender.